Quando eu paro pra falar Que eu pretendo ser feliz Eles dizem que isso é coisa de criança Eu prefiro então sonhar E fazer o que eu não fiz Ser feliz é muito bom e não me cansa Sei que o tempo vai passar E meu destino vai dizer Se o mundo está tão certo e eu errada Se eu for todo vir os rios E acabar com o nosso lar Se eu for só falar, falar, não dizer nada Deixa eu sonhar em paz Que o sonho ainda é nossa esperança Canta sempre mais e mais Ser feliz é bom e não me cansa Deixa eu sonhar em paz Que o sonho ainda é nossa esperança Canta sempre mais e mais Ser feliz é bom e não me cansa Quando eu paro pra falar Que eu pretendo ser feliz Eles dizem que isso é coisa de criança Eu prefiro então sonhar E acabar com o nosso lar E acabar com o nosso lar Se eu for só falar, falar, não dizer nada Deixa eu sonhar em paz O sonho ainda é nossa esperança 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 O sonho é esperança Cantar sempre em paz Ser feliz é bom e não me cansa Não me cansa Deixa eu sonhar em paz Que o sonho ainda é nossa esperança O sonho é esperança Cantar sempre mais e mais Ser feliz é bom e não me cansa Não me cansa Deixa eu sonhar em paz Que o sonho ainda é nossa esperança O sonho é esperança Cantar sempre mais e mais Ser feliz é bom e não me cansa Não me cansa Não me cansa Deixa eu sonhar em paz Não me cansa 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 Não me cansa